Nessa franquia, cada espécie é exclusiva de alguma forma, ou seja, cada uma é diferente da outra, tanto pela sua história quanto pelo seu conjunto no geral. Porém, visualmente algumas acabam sendo parecidas, por conta de vários fatores, como a reutilização de conceitos e muito mais. Por isso, no vídeo de hoje eu separei 6 espécies que se parecem nesse universo, que tem o visual parecido que simplesmente foi inspirada em alguma que já existia. Sim, pode parecer que não, mas isso aconteceu e muito. Bom, espero que gostem do vídeo e agora vamos começar. Morte Rubra e Morte Verde Dois dragões muito parecidos que desde sempre chamaram muita atenção, embora sejam considerados o mesmo por muitas pessoas. Tanto a Morte Rubra quanto o verde pertencem à mesma espécie. No caso, a espécie Morte, porém são primos distantes e isso explica a semelhança dos dois. No entanto, a confusão é grande quando se referimos a cada um deles. No universo dos jogos, por exemplo, muitos acham que o Morte Verde é a Morte Rubra e vice-versa. Porém, os produtores já tiraram essa dúvida e se eu achar, eu coloco aí na tela pra vocês. Enfim, a espécie deles é formada por 3 indivíduos, ou melhor, 3 tipos de dragões, sendo eles Púrpura, Rubra e Verde. Eu sei que no título tá escrito espécies que se parecem, mas esses dois também causam muita confusão. Por isso, eu resolvi colocar na lista aqui. Basicamente, o que muda é a coloração e pequenos detalhes no corpo, onde um é meio cinza com detalhes em vermelho, já o outro, como seu nome sugere, é meio verde com detalhes em cinza. Não só a parte visual muda, mas também a personalidade. Como vimos no primeiro filme, a Morte Rubra é agressiva e muito territorial, preferindo usar dragões pra se manter estável. Enquanto o Morte Verde, que por sinal também mora em vulcões, não é tão ameaçador e prefere viver tranquilamente, sem ser incomodado. Lembrando que os dois possuem quase o mesmo tamanho e nível de poder. Aliás, o Morte Verde ainda é um pouco mais fraco e menor. Porém, isso não diminui a sua importância na história. Já que lá no começo, os primeiros conceitos da espécie no geral era somente do Morte Verde. Mas foi substituído e no futuro apareceu nos jogos da franquia. Os próximos que eu separei são o Zipper Arrepiante e o Arma Cilada. Duas espécies que visualmente até são meio parecidas, mas que na verdade houve aí uma inspiração entre elas. Na verdade, houve uma reutilização de conceito por parte do Arma Cilada. Onde basicamente o Zipper Arrepiante foi o primeiro de toda a franquia possuir duas cabeças. Esse conceito foi utilizado desde o começo e a proposta dele sempre foi essa. Desde a sua primeira ideia lá no primeiro filme. No entanto, o que muita gente não sabe é que o Arma Cilada também apareceu no primeiro filme. Não de forma física, mas sim no Manual de Borky. Onde vimos somente um desenho dele na página. Revelando que a ideia das quatro cabeças meio que surgiu depois. Onde o Arma Cilada apareceu de fato lá no curto Livro dos Dragões. De todo modo, eu acho interessante que os dois até sejam meio semelhantes. Mesmo um possuindo duas cabeças e o outro quatro. Afinal, o que deixa tudo ainda mais engraçado é a coloração. Em que os dois possuem como principal o verde escuro. Lembrando que a proposta deles é diferente. Porém, até o poder de gás é compartilhado e ambos possuem. Inclusive, um detalhe que eu e bastante gente reparou. É que esse conceito de duas cabeças foi replicado lá na série Os Nove Reinos. Com o lançamento do Wii Ui. Possuindo uma aparência totalmente diferente. Mas que foi inspirado no zíper arrepiante. O que reforça isso é também os poderes. E o próprio fato da série ter uma forte inspiração no conjunto de cavaleiros. Os dois últimos que eu separei é o Armadura Asa e o Pesadelo Monstruoso. Duas espécies que compartilham detalhes e visualmente são bem parecidas. Bom, o Pesadelo como todos devem saber faz parte da primeira leva de criação. Enquanto a Armadura Asa teve sua primeira aparição lá em Corrida Até o Limite. Mas você deve estar se perguntando da onde eu tirei essa que eles são parecidos. Então não é difícil perceber e basta reparar no rosto de cada um. Principalmente no chifre do nariz e nos dentes projetados pra fora. Nos olhos e até o par de chifres em cima da cabeça. Onde até o formato do corpo aparenta ter sido usado como base. Aliás, embora a coloração natural seja diferente em cada espécie. O formato tanto do corpo quanto da personalidade é bem legal nos dois. Outro exemplo de semelhança é com a espécie Rouba Ossos. Eu inclusive acho a Armadura Asa ainda mais parecida com ele do que com o Pesadelo. Mas enfim, cada um tem a sua opinião. O que eu tô mostrando aqui são detalhes da aparência que podem ser notados em ambos. Agora voltando aos dragões no Rouba Ossos, percebemos também a presença dos dentes pra fora do par de chifres e do formato do rosto. Lembrando que cada espécie tem uma proposta diferente. Então fatores como a coloração e as habilidades, na maioria das vezes, são diferentes. Afinal, Rouba Ossos teve sua primeira aparição também no primeiro filme, lá no manual. Revelando que o Armadura Asa teve seu conceito baseado em um dos dois. Aí vai de vocês analisar com mais cuidado pra ver com quem ele se parece mais. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Antes de acabar, eu quero reforçar que o vídeo foi feito com base no visual e no conjunto de cada espécie. Também detalhes que eu acho parecido nas espécies e achei interessante trazer aqui pra vocês. Por isso, comenta aí se você achou alguma das espécies parecidas. E escreve também se você lembra de mais alguma que possui semelhança com alguma outra. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você apoia o canal e fica sempre ligado nas novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!